MÚSICA 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 Vai lá ao vídeo e carol! Amém. 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 É isso que eu quero saber. É só encostar. Tá no meio da rua aí. Cuidado aí. Música Música Vamos ao passo a passo. Home up, 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 home up. Não, não, não. Olha a micro-hora! Música Every time I see that girl I see crazy scabs on me I can feel up on my head I am in time I see that woman Oh my woman Oh my girl Oh my woman Oh my girl Oh my girl Oh my girl Oh my woman Oh my woman Oh my girl Oh my girl Oh my girl Oh my girl